Vocês começaram tão perfeitos, vocês começaram no primeiro amor! Não se pode negar que Tales Roberto é ligado no 220. E por causa disto, até mesmo sem pensar, Tales Roberto acabou entrando em grandes polêmicas em meio a sua vida, carreira e ministério. Ele foi no podcast Inteligência Ilimitada com Vilela. E lá ele contou da polêmica de quando disse que era acima da média e elogiou a pastora Sara Shiva e também por poder se espelhar nela. E disse que na época o pastor Silas Malafaia ligou e disse pra ele pedir perdão, senão Silas Malafaia ia fazer um vídeo falando a seu respeito. Confira! Eu sou o cara que move, tipo, o que a Sara Shiva move, por exemplo. Que eu tenho meu respeito. Até que eu ia mandar um abraço pra ela, porque eu vi o podcast seu com ela. E assim, um dos meus orgulhos, que eu tenho alegrias, é a Sara me seguir. Porque eu acho ela uma mulher de... Ela é... Irmão, pode falar? Eu sou doidão, porque eu sou rock'n'roll de Jesus. Mas eu me vejo muito na Sara, porque eu não negocio a minha unção, a minha fé com ninguém, com nada. Tipo assim, eu não brinco com aquilo que foi o meu lance, tipo, no passado, sacou? É a postura, sacou? Minha unção vem da postura. Então, eu gosto de ver... Eu não gosto de ver Instagram assim, eu não sou um cara muito desligado de Instagram, de ver as coisas dos outros. Mas eu entro no de algumas pessoas pra ver. Gosto de ouvi-la. Sara, queria mandar um abraço pra você, um beijo, dizer que eu admiro muito você. O que você carrega. E eu oro pra que, por mais pessoas como você, por mais crentes cheios do Espírito Santo, que não negocia o que faz, e você tem o meu respeito, você tem o respeito do mundo espiritual, na área que você move. E falando dela, porque ela tem uma jurisdição que ela governa, que eu não governo. E eu tenho a jurisdição que eu governo, foi o que eu venci. Eles pediram pra você contar sobre aquele episódio em que a galera não entendeu muito bem um comentário seu, que você falou que você era acima da média. Sim. Se pudesse explicar pra galera. Isso aí do dor de cabeça, hein? Cara, quando você faz muito sucesso, ganha muito dinheiro, e é exposto à fama, com maturidade aqui, vou dizer, ninguém é preparado pra fazer sucesso. Também é. O sucesso, quando ele chega, ele mexe em muitas áreas da sua emoção. Entra num lugar chamado, o lugar mais perigoso que existe no planeta se chama idolatria. Por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. É a única coisa que ele não divide. Ele diz, eu sou. Mas só eu sou. Cara, eu tava num momento, muito dinheiro, muita fama, tipo, viajando no meu avião, meti logo a minha cabeça lá atrás, desse tamanho, assim, na cauda do avião, porque, tipo assim, negrão, o Brasil é nosso, sacou? Tipo, explosão. Falei igual a Rogério, abri a geladeira, tocava. Quem é crente, quem não é crente, todo mundo. Fazendo os shows lotados, fazendo as casas de show três vezes lotados. Fizemos um bar music lá no Rio de Janeiro, que lotou, cara, a galera que tava de fora quebraram a porta. E a soberba, ela precede a ruína, as escrituras dizem. Se você se ensoberbece, aí você começa a falar de outro jeito. Porque eu sou um cara, que eu sou o amor. Eu amo as pessoas, eu sorrio pras pessoas. Eu ando no aeroporto, eu converso desde a tia zeladora que tá limpando o chão. Eu converso com ela, olho por ela, choro com ela, abraço ela, ajudo ela. É a minha essência. E todo mundo me ama, eu acredito que nem é por causa da música, é por causa do meu jeito de ser. E aí, cara, o veneno foi. Você lembra quando começou o WhatsApp mandar o áudio? Porque antes parece que no começo só escrevia, né? Você lembra disso? Eu não lembro. Se já de cara... Não, eu sei que o áudio, o meu veneno, foi assim, ó. Eu gravei um áudio aqui pra você. Ô, Vilela, beleza, mano? Ô, mano, o Lenny é maior otário, mano. Pô, eu não quero tocar depois dele, porque depois que ele toca, mano, o povo tá tudo suado, cansado. Depois o povo não faz mais nada. Pô, o cara se acha, o cara... Aí começou um negócio que você clicava em cima do áudio que a pessoa gravou e enviava pra pessoa ouvir. Tipo, o áudio... Ah, tá, tá, tá. Irmão. Começou a espalhar. Umas pessoas que sentavam na minha frente assim pra trocar ideia comigo, tava conversando comigo, daqui a pouquinho começou a chegar o áudio daquela pessoa falando mal de mim, Nossa. E o meu coração foi sujando, se sujando com as pessoas. Do meio mesmo. Sim. Associado à soberba, ao orgulho, a que você vai crescendo muito a fome e tal. Eu cheguei um dia e falei, ah, seguinte, mano. Essas músicas do Góssima é tudo ruim mesmo. Essas cantor é tudo ruim. E eu sou acima da média mesmo, eu sou muito bom mesmo. E é desse jeito e acabou. E aí, a galera ficou chateada, o povo do meio ficou chateado comigo. A frase inteira, o contexto inteiro, porque os caras pegaram isso e começaram a bater nisso. Bater, 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 bater. A internet na época não tinha a força que tem hoje. Mas o caso virou a proporção mundial. Aí, Tales falou que é melhor que todo mundo, que ninguém pressa, que não sei o que, não sei o que. Mas o contexto inteiro era, nós precisamos sair de dentro da caixa e falar, pregar o evangelho pra fora. O contexto da administração que eu falei. Sim. O que é de nada a gente pegar pescando dentro do aquário? Falei, essa música que a gente faz atinge o nosso povo. Mas tem um estilo de música que fala com todo mundo. E eu sou bom pra fazer essa música. Tipo assim, eu tenho um talento acima da média, eu sou acima da média. E eu vou usar esse talento meu pra fazer isso. Estou acima da média e tal. E fui falando isso contextualizando com sair de dentro e ir pra fora. Tinha uma pitada de orgulho, de soberba e de vaidade. Lógico que tinha. E eu já pedi perdão às pessoas e perdão a Deus. E isso acabou, ficou no passado. E tal. Eu pedi perdão e eu reconheci. E aí o povo, não sei o que, porque o Tales falou que ele é melhor que todo mundo, que ninguém presta e tal. Aí, irmão, quando eu vi que não tinha jeito de resolver, o pastor Silas Malafaia me ligou. Otário Alberto! Ele tinha o seu telefone e já tinha trocado a ideia com ele? Ótimo, o amor. A gente é família, né? Otário Alberto! Que história é essa aí? Eu falei, pastor, o contexto era esse. E tal. Ah, entendi. Então você já arrependeu, né? Senão eu vou pra cima de você. Eu falei, não, pastor. Eu falei, o que eu faço pra arrumar? Ele falou, pede perdão. Pede perdão porque o perdão é o seguinte. Pediu perdão. Deus perdoa. Quem não quiser perdoar, acabou. Aí, o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Peguei o vídeo. Abri. Queridos. Queria pedir perdão pra vocês. Pelas palavras mal colocadas e tal. Aí é o seguinte. Só que a galera divulga o rolo. Mas não divulga o pedido de perdão. Nesse vídeo você vai ver também o pastor Osiel Gomes falando sobre o crente soberbo. Mostrando justamente o perfil a qual Tales Roberto estava se encaixando na época do Acima da Média. A forte palavra do pastor Osiel Gomes. Você vai ver. Agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir pra você pra que você se inscreva aqui em nosso canal. Ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. Isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora. Vamos ao vídeo. Como é que eu vou me exibir na igreja? Eu vou me exibir em conhecimento de quê? Se o conhecimento vem dele. Eu vou me exibir em teologia pra quê? Se quem tem a teologia é ele. Eu vou me exibir nos crentes que estão se congregando. Que quem toca no coração dos crentes pra vir é Deus. Eu vou me exibir em cantar em quê? Se o talento é dele. A letra é ele quem dá. A voz é ele quem dá. Eu vou me exibir no quê, rapaz? Meu Deus. É por isso que eu digo que é profano. É carnal. Uma pessoa que tenta se exibir. Se exibir. Eu sou formado. Na hora que começa o microfone pra pregar. Não é assim? Gente, eu quero dizer pra vocês que eu fiz dois doutorados. Eu já viajei todos os países da América Latina. E recentemente cheguei de Israel. É só pra dizer pro povinho, né? Aí os irmãozinhos ficam, é vivido mesmo. Rapaz, ixi, não se exibe. Quem tem Jesus já tá crucifio. A carne não quer fobar esse negócio. Tu tinha coisinha velha da carne. Tu querer fobar, querer se amostrar. É coisa da carne. Homem de Deus não tem isso. Observem bem que ele diz, já estou crucificado com Cristo. E o que que acontece? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta bem atenção. O eu ainda vivia dentro dele. Mas ele diz, não vivo mais. Mas agora? Cristo vive em mim. Pronto. Jesus estava dentro dele pra pisar o eu. Não deixar o eu aparecer. Rapaz, é um negócio sério. Quando você vê um crente andar se exibindo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ou humilhar os outros, ou rechaçar, ou se apresentar como maior. Na verdade ele é profano. Ele quer louvores. Ele quer incenso. Ele quer glória. E ele é dominado pelo fermento da hipocrisia. Eu vou só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Por que que não tem como você se exibir? Se Deus te deu um talento pra cantar, rapaz. Cante sabendo que tu só tá ali por causa de Deus. Olha pra mim aqui. Se Deus te deu um talento pra você pregar. Pra você cantar. Pra você ser doutor em teologia. Pra você ser professor na igreja. Faça o trabalho com humildade sem se amostrar. Porque tudo vem dele. É para ele. E a glória pertence a ele. Não queira se amostrar, não. Não queira mostrar que é o tal. É a primeira coisa. E quando você olha para a Bíblia. Meu Deus do céu. A Bíblia não ensina ninguém a ser grande. Tem na Bíblia que nós vamos ser popstar? Tem na Bíblia que nós vamos ser mergastar? Tem na Bíblia que nós vamos ser super estrelas? Tem na Bíblia que nós vamos ser os poderosos? A Bíblia só tem lição de humildade. A Bíblia ela diz quem é Deus e o que eu sou e o que você é. A Bíblia mostra quem é grande. Grande é Deus e nós somos pequenos. Lê bem aí. Eclesiastes 5.2. Rapidinho. Vamos lá. Eclesiastes 5.2. Não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Pronto. Deus está onde? No céu. E tu está onde? Na terra. Então quem é tu? É o rapaz que está na Bíblia. Quem é tu, rapaz? Me diz quem é tu. Só em tu estar na terra já mostra que tu é pequeno. E Deus está onde? Eu vou me exibir para quê? Me diz que eu vou me exibir para quê? Os atos piedosos, os atos de justiça, eles são bons ou não? Mas se eu fizer uso desses atos para a minha promoção pessoal, para eu me exibir, eu estou contrariando a palavra de Deus. Preste bem atenção. Nós temos os atos de justiça nossos e nós temos os atos de justiça de Cristo. Os atos de justiça nosso é quando eu quero me exibir, é quando eu quero me amostrar. Eu sou generoso, eu sou generosa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu fui na caridade tal. Não tem pessoas aí que ele visita um hospital. Olha para cá, tu está filmando direito? Pois aguenta aí, meu filho. Tem irmão, tem pastor que ele vai visitar um doente. A pessoa está morrendo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Olha, a pessoa morrendo. Eu já vi dele com a cara já pedindo a morte. E o pastor está só rindo, não é assim? Para dizer o quê? Para dizer que foi lá. Justiça própria. Vai entregar uma cesta básica que só em a pessoa já ir receber, já é uma necessidade, já é tipo uma vergonha. Não é assim? Aí, pronta. Aí na hora que vai receber, tira a foto. Meu irmão, isso é justiça própria. A justiça de Cristo, ela sufoca a nossa justiça. Porque na justiça de Cristo, você não se exalta. Você não quer dizer o que foi feito. Você não anda espalhando foto. Você tem que entender que os atos de justiça, quando vem de Cristo, Gênesis 15, 6, creio Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado. A justiça de Cristo sufoca a nossa justiça própria. Quem tem a justiça de Cristo, pastor Wagner, pastor Luiz, professor César, quem tem a justiça de Cristo, nunca se exibe, nunca faz para se amostrar. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Aquele irmão que começou bem, aquele pregador, que começou tão simples, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Aí, de repente, ele começa a conviver com outros pregadores. Rapaz, não precisa ir sair, não. Essa interpretação é tua. Aí, de repente, ele não ora mais, ele não busca mais a Deus. Aí, ele começa dizendo, olha, tu vai morrer pobre. Fulano de tal, eu conheço o pregador fulano de tal, que ele começou a pregar. Não pedia dinheiro, não pediu oferta, morreu pobre. Tu vai morrer pobre. Me diga uma coisa, esse pregador trabalha para ele ou trabalha para Deus? Esse pregador vive na dispensa de Deus? Esse pregador crê em Deus ou crê no homem? Quantos não começaram simples? Eu conheci aí cantor que disse que hoje é famoso. Diz que é famoso, que de fama não tem nada. Porque a fama verdadeira é ter comunhão com Deus. Não é ter muito seguidor. A fama verdadeira é comunhão com Deus. Quantos deles não começaram vendendo discos na porta de igreja? Não era assim? Lutando para vir cantar. Aí hoje, quando a gente convida, só se me der cinquenta. Não é cinquenta real, não. É cinquenta mil. É sessenta mil. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, meu santo, minha santa. Vocês começaram tão puros. Vocês começaram tão perfeitos. Vocês começaram no primeiro amor. Começaram no primeiro amor. Deles que quando ia cantar, aí terminava de cantar. Olha para cá. É claro que o pastor que convida tem que dar uma oferta para o cantor. Tem que dar uma ajuda e também hospedar bem. Sim ou não? Aí é desse jeito. Nós não somos contra. Agora nós estamos falando daquele que sabe que o evangelho é puro, é simples e quer deturpar o evangelho. Começou tão simples. O que eu vejo de teólogos aí. Meu irmão, não escute eles não. Olha para mim aqui. Tu está filmando direito? Eu não vou citar o nome deles aqui para não criar polêmica. Mas são todos apóstatas. Começaram tão simples dizendo que acreditavam em Jesus. Acreditavam no Espírito Santo. Acreditavam na palavra. Viviam dentro da igreja. E hoje usa a internet para falar mal da Bíblia. Para defender pecado. Para defender heresia. larga essa gente de mão, meu irmão. São hipócritas. Como é que eu vivo pregando o evangelho? Eu passei a vida toda, pastor Wagner, defendendo uma verdade. E amanhã eu estou sendo contra essa verdade. Eu sou o quê? Hipócrita. Hipócrita. Você começou puro. Viva na pureza. Olhe para cá. Crê em Deus. Não crê no que o teólogo diz. Não crê no que o movimento diz. Crê em Deus. Viva em comunhão. Brinde a tua vida com oração. E Deus te dará vitória, rapaz. E Deus é quem cuida de ti, cantor. Seja simples. Eu vou dar um recadinho aqui para esses homens de Deus. Todos que começaram assim, hoje caíram. Não tem nada. Porque a obra de Deus é séria. Quem se apropria das coisas de Deus de modo ilegal, Deus não deixa com você. Ele limpa tudo e destrói você. Se você pegar Deus e diz assim. Eu não vou deixar ninguém da casa de Acabe. Eu vou matar tudinho. Eu vou matar todo mundo da casa de Baaza. Deus limpou tudinho. Limpou tudinho. Se você pegar 2 Reis, capítulo 9, lê a história de Jeú. Deus disse que ia matar todo mundo da casa de Acabe. Da casa de Jeroboão. Da casa de Baaza. E da casa de Eli. Porque quem é infiel com as coisas de Deus, tu não vive. Me mostre um homem que pregou o Evangelho e que depois desfez do Evangelho, que esteja bem. Me mostre um. Me mostre um. Me mostre um. Me fale na história um homem que começou a pregar, defender a verdade, e depois começou a cuspir o prato que ele pregou. Me mostre um que esteja bem. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Você chegou até aqui nesse vídeo. Eu quero dizer pra você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. Isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel. E eu espero por você aqui no próximo vídeo.